T'estimo, t'estimo, t'estimo muito T'estimo, 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 t'est Ampoia da vida, amor da minha vida T'estimo quando estás plena, tu vivo quando estás fluida Ampoia da vida, ampoia da vida Encara que me deixe, tu não me deixe de ser a vida Ampoia da vida, amor da minha vida T'estimo quando estás plena, tu vivo quando estás fluida Ampoia da vida, ampoia da vida Encara que me deixe, tu não me deixe de ser a vida Ampoia da vida, com um fidel a mim Encara que te deixe, tu mai, 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 mai Am te deixe de ser a vida Ampoia da vida, ampoia da vida Ampoia da vida, ampoia da vida Ampoia da vida, ampoia da vida